MÚSICA 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 a sua primeira volta, o piloto da categoria DG2, é o piloto da categoria DG2, já vem para fechar a sua primeira volta, vem para fechar a sua primeira volta, o piloto, aí o piloto, Eduardo Martins, Eduardo Martins, ele passa pela colocação da cidade, o Paulo Luiz Henrique, o Luiz Henrique, o Luiz Henrique, ele está aí com a camisa, ele está fazendo uma homenagem ao Alexandre que faleceu de acidente, é, o Luiz Henrique da cidade de Aralgureira, ele está com a camisa do Alexandre que faleceu de acidente, é, está prestando essa homenagem, é, o jejum Henrique, a família, a família, a segunda colocação, na quarta colocação Ponto Van trapume, está pegando a epoca a camisa do partido, vou embora na 게inde, e aí, o lider é um grande aplauso já passou Curanin, o lider é um grande aplauso, o lider é um grande aplauso, o Gurugin, o Gurugin, o Gurugin, o bruno, o que Karen deve ? , otome passa o Baltекс, o palmeman é Надо , o nämlich da general , o sinal do O que é isso? E aí Aplausos 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 E aí 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 E aí